Hino 302 do HCC Leitura Bíblica Novas criaturas em Cristo O amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim Se um morreu por todos, logo todos morreram E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam, mas para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo Pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo E nos confiou o ministério da reconciliação Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos encarregou da palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse Rogamos vós, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito justiça de Deus Leitura Bíblica 2 Coríntios 5, 14, 21